Em Cristalino, um homem foi preso, suspeito de homicídio e ocultação do corpo da vítima. O motivo do crime teria sido ciúmes, né Lorena? Bom dia. Isso mesmo, Marcelo. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. A polícia entrou nesse caso, Marcelo, depois de descobrir que o Lindomar Cândido da Costa estava desaparecido, né? Teve a denúncia aí de que ele estava desaparecido, a polícia começou então as diligências pra poder encontrá-lo, começou então a chamar aquelas pessoas que teriam sido vistas com ele pela última vez e chegou até o suspeito. O suspeito teria sido a última pessoa a estar com o Lindomar. Começaram a fazer perguntas pra ele, foram várias as contradições e foi aí que a polícia acabou prendendo ele por ele ter matado o Lindomar com um golpe de machado na cabeça, porque ele teria mexido com a esposa dele, né? Com a esposa do suspeito. Vamos ouvir o que é que diz o delegado Cássio Zamor, que foi responsável aí pela prisão dele, olha só. Logo após os fatos, o investigado sumiu, bem como seu filho menor de um ano. Num primeiro momento, havia um suspeito de que tanto ele quanto o filho se afogaram no Rio São Marcos. Porém, a polícia civil teve conhecimento de que o investigado está vivo e omiseado em algum local desse estado. Nesse momento, está sendo feita a divulgação da foto dele para que a sociedade contribua para que ele seja encontrado e preso. Olha, Marcelo, o homem suspeito aí por ter matado esse homem aí, Cristalina, ele foi preso na sexta-feira por ocultação de cadáver. O corpo do Lindomar foi encontrado já no Rio, né? Inclusive, ele teria dado golpe de machado na cabeça aí desse do Lindomar por causa desse crime, né? Porque tinha mexido com a mulher dele. A polícia, então, acabou prendendo esse homem por ocultação de cadáver e por homicídio qualificado. Voltamos ao estúdio. Está sendo procurado agora, então, se você tem alguma informação, entra em contato com a polícia civil no telefone 197. Olha aí, ó, a arma ousada no crime, né? Enfim, tem gente que acha que tem poder demais. Obrigado, Lorena, pelas informações.